Falar das caretas do mingau é falar sobre todo um processo de revolução dentro da produção historiográfica da Bahia. Existe um espaço chamado cânone e esse cânone ele é excludente porque ele elege o que está dentro do padrão e o que está fora do padrão não é qualificado para que se possa falar sobre determinada coisa. Então as caretas do mingau elas representam essa revolução dentro da historiografia baiana porque subverte a lógica do cânone que é excludente. Eu digo isso porque dentro de um processo historiográfico quando a gente se debruça sobre os estudos das independências, dos processos de independência da Bahia não se fala muito sobre mulheres. Mais recentemente a gente já ouve falar sobre Maria Quitéria, sobre Joana Angélica e mais recente ainda sobre Maria Filipa. Mas as caretas do mingau elas promovem esse lugar de subversão da historiografia quando aparecem como protagonistas dessa história ocorrida em Salvara. Primeiro que não se fala muito sobre esse lugar quando vai falar sobre independência do Brasil, não se fala muito sobre a Bahia. O recorte é São Paulo, Rio Ipiranga. Então se tem uma conquista de uma liberdade de um determinado grupo mas os soldados lusitanos ainda permaneciam em território brasileiro que é aqui na Bahia, né? Sobretudo aqui no Recôncavo. Então quando vamos compreender que a história ela se desloca no tempo e no espaço a gente percebe outras histórias. Então falar das caretas do mingau é promover outras narrativas, né? Inclusive de representatividade por conta desse processo mesmo de exclusão de determinadas histórias e de determinados grupos que sempre ocorreram dentro do campo da historiografia. As caretas do mingau, elas reivindicam para si esse protagonismo feminino no momento em que elas contam essa história que remonta às lutas da independência da Bahia em 1823. Uma estratégia de guerra contra os soldados lusitanos que estavam, né? Nessas localidades aqui entre Santo Amaro e Salvara. Então no momento em que elas se vestem de almas, usam pano branco, carregam panelas e saem pelas ruas elas estão aí nas trincheiras dessa guerra por conta de um processo de luta coletiva dentro desse município chamado Salvara. As caretas do mingau, elas contam, elas narram uma história da independência a partir de um cortejo que acontece todo dia 2 de julho, na madrugada do dia 2 de julho, né? Pelas ruas de Salvara. E elas se vestem de panos brancos, chapéu de palha, carregam panelas. E saem pelas ruas fazendo um movimento de cortejo, né? Falando, olha o mingau, olha o mingau. E as pessoas saem para ver na porta, acompanham o cortejo. Existem atualmente, né? Dois olhares referentes a essa história que é a visão referente à estratégia de guerra onde elas se vestem de alma, né? Com panos brancos e empreendem uma estratégia de guerra para assustar os soldados lusitanos. E mais recentemente, um pesquisador salvarense, né? Chamado Heriberto Gregório, ele vem nos trazer, né? E nos contemplar com sua pesquisa, onde ele se debruçou em uns documentos e descobriu uma irmandade, né? Que fazia parte, onde as caretas do mingau, as mulheres das caretas do mingau faziam parte dessa irmandade, desse período. Mas não podemos esquecer que essa história de que elas se organizam, né? E se vestem de alma para assustar os soldados lusitanos é uma narrativa que chega até hoje dentro da comunidade, né? E é passado de geração em geração, de boca a ouvido. Então, a gente não pode negar uma versão em detrimento de outra porque, possivelmente, elas coexistem. Se uma narrativa, ela vem passando de geração em geração, né? Dentro de uma comunidade e que chega até os nossos dias atuais certamente essa narrativa, ela foi construída a partir de uma memória coletiva. Eu sou pescador, pesquisador, criouro e militante da cultura local. E, nas caretas, eu faço papel de articulação, né? Na promoção do grupo, no nome das caretas, levar o nome das caretas por onde eu puder levar. A história das caretas do mingau, sua historicidade, foi passada para a gente que as mulheres se vestiram de branco e para levar comida e armas aos seus maridos que estavam no mato lutando. Que, na verdade, se tornou um mito que as pessoas repetem até hoje. Mas está distorcida a versão e aqui a gente vai poder explicar agora você entender a história das caretas do mingau que está imortalizada com uma participação do povo salvarense nas lutas pela independência da Bahia. A caretas do mingau, inicialmente, era uma irmandade. Por isso, estão todas de branco. Irmandade das Santas Almas que padecem no purgatório em 1811. Então, a gente já sabe que a roupa branca, elas não usaram roupa branca enquanto estratégia de guerra para assustar os portugueses. Mas sim porque era, inicialmente, uma irmandade. O segundo ponto, que não tem essa ideia de dar susto nos portugueses porque não é esse ponto. Ela é, na verdade, o confronto. Elas vão confrontar também os portugueses num lugar chamado Ponta da Salvara. A participação feminina aqui ficou registrada no dossiê do general Labattu. O próprio general Labattu vai escrever Sabara foi um campo de batalha no Recôncavo. Foi, talvez, a sua região, o maior campo de batalha aqui no Recôncavo. O mingau carregado na cabeça das mulheres, que elas carregavam o mingau, na verdade, simboliza todo o alimento que pode ser feito com a farinha de mandioca. O pirão, o próprio mingau, o beiju, tudo que fosse possível para matar a fome estaria ali simbolizado na farinha. Esse mingau simboliza toda essa farinha. Sabara, no passado, era uma das grandes produtores de farinha do Recôncavo. Nesses três primeiros séculos aí, digamos assim, tinha muita mandioca aqui. Só para contar o pessoal, mas depois foi se perdendo. Elas não se esconderam, aí é bom dizer essa ideia, não se esconderam em hora nenhuma, não foram para o mato da susto em português. O susto em português tomado, na verdade, foi a surra, o pau mesmo, o tiro, a pedada, a facada, etc. Então, os portugueses apanham das mulheres também. Então, importante colocar essa questão, porque Salvara, a cidade de Salvara, ela entra na história mundial a partir desse aspecto do 2 de julho, da independência da Bahia, dessa história de luta pela liberdade e se coloca enquanto espaço, espaço-tempo nessa história da humanidade que a gente vai escrevendo ao longo de nossas vidas. Então, As Caretas do Mingau é, de fato, essa revolução. Importante também salientar que dentro do espaço da educação, essa história vem nos brindar com um processo que atualmente tem gerado grandes e importantes debates, que é a descolonização do currículo. A gente precisa pensar uma descolonização do currículo porque isso traz outras narrativas que não são contempladas ao longo desse processo que a gente tem de educação no Brasil. Então, colocar a narrativa das caretas do Mingau em materiais didáticos, tornar isso visível, tornar isso público, garante que a gente consiga promover formas outras de fazer educação e de produzir e difundir conhecimento a partir desses saberes e fazeres do sul global. E aí a gente vai estar falando de epistemologias do sul, que são aqueles saberes e fazeres produzidos do lado de cá, do sul global, e que não são reconhecidos pela ciência oficial e pela academia. Minha mãe, sempre que eu saia pela madrugada, eu, muito pequena, não me levava. Então, sempre fiquei naquela curiosidade de um dia participar do currículo do sul do Mingau. Aí, minha mãe, com o tempo, ficou adoentada e eu, como curiosa e sendo uma filha de uma participante. Então, eu fiquei com essa incumbência de poder sair. Aí, com o passar do tempo, a nossa matriarca, que é a Dona Maria da Cruz, ficou também adoentada. Então, eu fiquei com o coordenador do grupo, Pedro Mingau, porque eu acho assim, nós, como salvarenses, não devemos deixar essa tradição acabar. Isso é uma tradição antiga e também histórica, né, da Bahia. E nós, mulheres, lutamos contra os portugueses. Então, eu fiquei nessa responsabilidade todo ano, pela madrugada do Torre de Julho, participar, né, da caminhada com outras mulheres, através do do Mingau, Então, nós fazemos Mingau, saímos às ruas, todo o do de Julho. Então, quando nós acabamos a entrega do Mingau, nós paramos onde fica a cabocra, nós saudamos a cabocra. E aí, depois da alvorada, nós nos recolhemos. Então, eu, como filha de saudara, não achei assim de bem deixar essa tradição acabar. Muitas pessoas me perguntam o que eu senti a primeira vez quando eu vi a careta do Mingau. Quando eu vi a primeira vez, eu era criança, e eu traquenava o dia todo, e minha avó dizia assim, olha, se você ficar abusando o dia todo, a noite, eu coloco a careta para lhe pegar. Então, a primeira vez que eu vi, eu senti muito medo, muito medo mesmo. Eu recebi um convite de uma amiga para participar, e eu fiquei muito feliz, muito feliz. Ao longo do tempo que você vai se vestindo, colocando lençol sobre o corpo, uma toalha de renda sobre o seu rosto, você vai sentindo aquela emoção inexplicável. Quando o cortejo vai saindo, que vamos batendo as tampas das panelas, fazendo aquele barulhinho, gritando, olha o Mingau, olha o Mingau. O amor pela cultura só aumenta. Eu fiquei muito gratificante, muito feliz, muito feliz. A careta do Mingau está no sangue, está na alma. Eu vejo essa manifestação como um marco na história da independência da Bahia. As caretas do Mingau, para mim, representam toda a força e a inteligência das mulheres. E fazer parte desse grupo, com certeza, me torna mais forte, mais empoderada. É uma experiência única. É sentir na pele a presença das nossas ancestrais. Porque lá no período da independência, com toda a inteligência e toda a bravura, conseguiram fazer história, integrar a história da independência da Bahia. E com certeza, a cada madrugada do 2 de julho, elas estão lá. Elas estão lá, presente entre nós. Então, a gente empreende, assim como as caretas do Mingau empreendem estratégias de guerra, a gente empreende um movimento de descolonização do currículo, que é importante dentro do processo maior, que é a descolonização do pensamento. E aí a gente vem percebendo que continuamos dentro de um processo de movimento pela liberdade, pela autonomia de poder ser quem se é. E como a educação é base, as caretas do Mingau, traz essa perspectiva e essa contribuição para que a gente repense também o currículo e como a gente coloca as questões dos saberes e dos fazeres que não são reconhecidos. E promovendo, assim, uma educação mais justa, mais democrática e libertária.